Ronaldinho, o que você prefere? O Enéas, presidente do Brasil, o Brasil top, ou você pegar qualquer mulher que você quiser? O chat falando, Magal, estou na jovem fã, o que está acontecendo? O Enéas, tu prefere Enéas que mulher? É virar! Eu prefiro o Enéas, presidente do Brasil, de que eu vou pegar qualquer mulher na esquina. E você, prefere o quê? O Brasil do jeito que está hoje ou está com o Enéas? Do jeito que está hoje. Ô, Ronaldinho, 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 Ronaldinho! Gente, essa porra! Calma aí, calma aí, gente. Gente, vocês dois aí, vamos respirar fundo, caramba. Eu estou sentindo muita agressividade entre vocês dois. Vamos respirar fundo aí. Aperta a mão dele, aperta a mão dele aí. Vai ser bom, pronto. Acabou. Acabou a briga, acabou a briga. É virar!